Eu vou onde o coração mandar. Se eu ver que tá muito difícil, eu vou embora. A gente veio daqui? Não, a gente não veio daqui. Vamos conferir. Tem cara de ser tipo umas catacumbas. Ai, que susto. Boa, enfrente, encantador. E como é que o cara morreu? A gente vai descobrir agora como é que o cara morreu. Então eu vou morrer igual, né? Mas sim, por que que tinha a poça de sangue do cara abrindo? Ah, tá. Meu Deus, é muito bugado. Acho que os caras usaram esse negócio aí e conseguiam fazer a animação de... De abrir o baú. Antes de morrer. Nossa, não tem... Tá, tem sim. Nossa, que demora. Pense bem. Por que pense bem? Ainda bem que eu fui enrolar um pouco pro outro lado, né? A gente ia ficar preso pra lá. A gente vai ficar preso pra cá, eu diria. Não era exatamente o momento de conversar com um cachorro. Bem, se trata. Ah, sim. Então, o que você queria? Uh, você olhe maravilhoso. Quebrar pacto, pactos. A gente não tem pacto. A gente não pode quebrar pacto nenhum porque não tem pacto. Conversa, sair. Tá, tem que ter cuidado que agora os caras colocaram um barril explosivo, é sério. Meu Deus, eu tô atacando uns porco aqui, por quê? Ai, meu Deus. É muito piquituxo. Mano, e minha vida tá cada vez mais baixa. Ah, oi. Olá. Bem-vindo ao meu... shop. Eu sou o Morro. E eu... eu vendi tudo. Oh, meu Deus. O que que eu tô fazendo? Tô fugindo de porco. Eu realmente poderia usar o negócio. Vem. 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 Meu Deus do céu, esses porco é muito chato, velho. E foi lá, chatear. Esse porco é psicopata, que isso, muito. Oh, olá de novo. Oh, olá de novo. Tá, comprar itens, escudo, armadura, não vou comprar nada agora, né? Não faz sentido de gastar dinheiro. O que você vê? Agora eu quero ver como é que vai ser o esquema da gente descobrir se é mímico ou não. Tá, eu vou tentar apertar um pouco o passo aqui, porque a gente tá enrolando muito, né? É, eu sei que aqui é meio que morte, não é? Eu não vou tentar pular. Tá muito cedo pra gente fazer umas loucuras dessas. Apesar de a gente não ter muito a perder, né? Quem é você de novo? O que fala? Oh, eu não estou sério. Você tem um sentimento bem agradável. O tipo que eu sou muito foda. Não tem nada que você fazer, eu presumo. Bem, isso é desmeio. Ah, aí, achou, é isso. Eu vou voltar lá naquele canto que a gente tava no começo e acender os candelabros lá, não sei. Ah, eu não tenho mais tocha. Eu tô muito bolado com isso. Não vou conseguir fazer o que eu queria fazer. Mas eu acho que era isso mesmo, ó. Tem mais essa tocha, tem mais essa outra tocha aqui pra acender. A gente vai ter que ir pra outro lugar. Majula. É verdade, gente. Pode subir o nível, né? Eu tô esquecendo de usar as almas. Vou fazer isso agora, já. Pera, não é assim? Vixe, tá diferente. Aí me lasca todo. Nível 12. A gente tá subindo de nível? Ah, tá meio que subindo de nível, parece. Você está morto, não é? Isso é muito mais o que a gente se aproximou. Um lugar onde a vida é quase normal. 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 Pessoa da cursa, eu vou permanecer por você, até que esta fria esperança se esclareça. Pegue isto, Veneer. Que isso facilite a sua jornada. Ele que fez Drangleic o que ele antes era. Ele que olhou na essência da alma. O rei Vendrit. Pessoa da cursa, procure a misericórdia. Porque a misericórdia vai te levar a grandes e mais fortes souls. O rei Vendrit. O rei Vendrit. Não vai ter nada também. Vamos tentar sair desta vila. Ok, agora a gente pode teleportar lá para o começo. Obviamente que eu não vou fazer isso. Não tem nem porquê. O que que a gente gasta as almas? O padrão do jogo é muito lindo assim. Ó, tem esse caminho aqui. Tem esse outro caminho aqui também. Esse caminho de cima me parece mais interessante. Menos perigoso, talvez. Mas eu vou por baixo ainda, né? Eu falo isso e continuo descendo. Artefato não se move. E, caramba. Tô vendo que vai ser um lugar de desafios ou algo do tipo, né? Que? Mentiroso em frente. Nossa, e eu tô indo. Vou cair numa armadilha muito de graça. Um baú de metal. Nossa, imagina se os Mimico fossem desse jeito assim. Super resistente. Ah, deixa eu ver. O que que é aquele frasco de Estus que a gente ganhou? É literalmente um frasco de Estus. Beba para restaurar PV e reabasteça em fogueiras. A gente só pode carregar um, parece. Bloquei a recuperação de Estus em uma área. Isso aqui é pra PVP, né? Basicamente. Tente a alavanca esquerda. Tem uma alavanca aqui, tem uma alavanca aqui. Calma aí. Calma aí. Wait up! Tá maluco? Já saí puxando os negócios assim? 而且 из whatever. Um segundo Breath. É, não parece ter nada aqui. Vamos puxar. Eu não vi onde que a gente sobe de nível pra gastar as almas. Se é que é assim nesse jogo, né? Sem propósito Ah, mano, eu subi à toa Não acredito Alma de morto-vivo, espada de ladrão Ladrão quebrada Torre das chamas de Eide Eu acho que a gente tá avançando Você tá bem? Acho que não tá nada bem E eu acho que não vai dar bom isso Tem uma fogueira ali Ele não vai deixar acender a fogueira Definitivamente Ou será que ele vai? Tô passando Quase que eu teleportei Deu certo, deu certo Eu não sei, gente, não tem o que usar Aparentemente, não Calma, quase Aparentemente a única coisa que a gente usa as almas Pelo que eu entendi até agora É comprando item só Então, meio que Isso é pedido de escudo Eu nunca usei escudo Quer dizer, eu usei pouquíssimo escudo Quando eu joguei o primeiro Isso aqui, escudo, não adianta de nada Então Aí Tô sentindo que é meio Tá meio pesado esse personagem Agora foi Foi o primeiro Aí, ele ataca três Nossa senhora Recupera Recupera, vai vida, vai Eu tenho que usar mais uma Escudo evita de ficar afobado Eu nunca gostei de usar escudo Escudo eu usei pouquíssimas vezes Tanto é que no primeiro jogo Eu usava no começo, claro Mas A grande maioria das vezes Eu O escudo ficava nas costas Que eu sempre usava de duas mãos Desse jeito que eu tô Então, tipo Para, eu defendi Vai, cara Me ataca Meu Deus Seu Foi Subiu o negócio aqui A gente faz o que? Já ativa Já Por que não Tá Subiu uma plataforma ali No meio da água Tem uma moça ali em cima também Nossa, é muitas Muitas perguntas Aqui Acho que são dois, né Calma Vamos Nossa, são três Isso sim Mano, e o cara Tá com uma espada quebrada Imagina se a espada dele Tivesse inteira Ai, ai Eu tava no meio do rolamento Eu no meio do rolamento O bicho me acertou ainda Eu vou rushar ali Pegar meus itens e voltar Se eu não morrer no caminho, né Nossa, é pior que os itens Ficaram lá de dentro Eu posso também tentar sair correndo Não sei se isso daí vai dar muito certo Na verdade Nossa, o bicho tá vindo até aqui E eu vou embora Calma Acho que aqui Talvez esteja muito cedo Pra gente vir pra cá Deixa eu ver De gastar esses itens Essas almas também A gente tá com bastante Acho que pra esse início Quatro mil almas É muita coisa É muita coisa Ixi, não dá pra voltar É, então, né Calma, dá sim Ah, esse daqui é tipo O outro lugar que a gente tinha achado Também Que tinha um portão assim Que ele fechava Depois de um tempo Ó, aparentemente Essas joias da vida Provavelmente devem ser igual Os frascos no primeiro jogo, né Só aquela primeira fogueira Que dava dez Essas outras aqui Dá um só Eu podia ter pego o teleporte, né Por que que eu tô voltando a pé Ai meu Deus, viu Agora já foi Já cheguei a pé mesmo Você vende uns itens Agora eu consegui Ué Eu peguei o item agora Da outra vez Eu tava cortando Com algum NPC Que eu tava quase Comprando o item dele Como assim? Não entendi Você tem aquele anel Com os olhos E o centro De um anel Eu não entendi nada Ó, tem uns itens aqui De quatro mil Absorve PV Ah, eu lembro desse anel Ainda bem que os caras Mantiveram alguns itens Iguais do Do primeiro Acho que eu posso Eu vou tentar juntar um pouquinho Mais e comprar esse anel Esse anel aqui Eu gostei de usar Ouvir a voz dos inimigos Facilita a conexão Dos jogadores Que escolheram o mesmo Deus Facilita a sua detecção Pelos inimigos Facilita Por que que eu vou usar Um desses? Nada suportou A sua vida Eu vou ter que descer Lá e matar Os bichos de novo Tá, aqui não tem nada Aparentemente Osso do regresso Aderiram ao pacto Pacto dos vitoriosos Pedra de reverência Sim, não Não, sim Tem três Tem que confirmar Três vezes Tem que confirmar Três vezes o negócio Mano Tá, olha Todos os campeões Você entrou no pacto Floresta É isso Deixa eu voltar Acho que aqui não vai ter mais nada mesmo Então a gente tem duas opções de caminho Aparentemente Essa parte aqui Dessas tumbas E aquele outro lugar ali Que a gente também tava indo Eu vou seguir pelo outro lado Ali pra gente conhecer também A gente encontrou outra fogueira Pelo menos a gente já deixa conhecido Mano, ela tá mais perto Ela tá mais perto agora Seja aqueles Que os nomes São inútil Os quatro Enfimados Com imensas Sous Seus souls Servirem como beacons Uma vez que você Há encontrá-los Retire aqui Para mim Para que a esperança Não se acolhe Do jeito Olha Seu 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 De Seu Seu Fech Seu Simone Seu ình Seu Seu Esc病 Seu Cur Johannes Seu veil Em Dev Hall Destreza e vida Vai ser os que eu vou aumentar Igual eu fiz no primeiro jogo Tá, vamos ver o que tem pra cá Acho que do outro lado deve ter outra alavanca dessa Pra gente poder sair Se a gente precisar E se a gente morrer também, meio que tanto faz A gente tem pouquíssimas almas Tem, tem um negócio pra Puxar alavanca também E voltamos pras cavernas Acho que eu vou fazer o seguinte Já que a gente não tá usando essa outra espada Eu vou deixar um escudo aqui por via de dúvidas Qualquer coisa a gente Mete um escudo aqui pra gente se proteger de Projétil De algum ataque leve É fígio, mano Ok, por essa não esperava É um chave que dava pra gente andar ali de boa Eu vi ali Tem um item na água Por que não? Tá, como é que Vou pular direto aqui Ai, meu Deus, eu quase errei Poço do regresso Alma do morto vivo E eu deixei minha alma ali Eu podia ter pegado as almas Depois de pulado, né? Agora já foi Ih, caramba Floresta dos gigantes caídos Aqui a gente volta? Aqui a gente volta A gente não precisava ter pulado, então Bom, eu sei que a gravidade é um dos maiores problemas pra mim nesse jogo Ó, tem uma fogueira ali Eu sei que uma coisa que os caras fizeram nesses jogos Que os caras colocaram muitas fogueiras perto um do outro Pelo menos no 3 eu vi um negócio desse A gente pode passar aqui? Pode E aqui não tá tão diferente Apesar de ter uma fogueira em cada área por enquanto, né? Não tá exatamente Tá, não tem nada aqui Deixa eu já... É... Vamos testar isso aqui Eu não testei isso ainda Ó, bloqueei invasores do além Ah, é, né? E eu gastei à toa Anular o efeito de vazio É... O negócio ali é basicamente pra evitar de ser invadido, né? Foi inútil Os caras que arriscam a parkourinha assim Eita, errou Pera, eu tô com o item quebrado? Não, eu tô com o efeito da... Do outro negócio Luva de infantaria Não, eu tô com o meio é o melhor Não sei se vale a pena eu arriscar tentar matar esse bicho E eu arrisco algumas vezes no parkour Aí sempre dá ruim A grande maioria das vezes dá ruim, então Ah, eu tô com o menu aberto Oh, vacilo Que isso? Eu perdi vida? Da onde? Tem arqueiro? Tem arqueiro Ai Nossa, mas eu perdi muita vida Opa, tem item ali também Apesar de no primeiro jogo eu ter feito bastante isso daqui, né? De scavenge Ficar procurando o item no cenário Obviamente que tinha alguns itens ali que eu já largava a mão Eu vi assim Tem tipo muito bicho no caminho Ou sei lá, tinha um poço de lava no meio Aí eu largava a mão Eu não vou Eu tentava algumas vezes Obviamente eu não conseguia Aí eu desisti Bom, aqui tem cara de ser mais suave do que o outro lugar que a gente tava Nossa senhora Nossa, mas é certo Ele faz todo o efeito de atacar Mas ele erra todos os golpes Que isso? Meu Deus, tem uns caras remissando bomba Nem tinha visto A bomba, corre Ai, tem um bicho aqui Ainda bem que ele tá no soco Nossa, mas a gente já tá morrendo aqui por uns bichos mó simplão, velho Que agonia Joia da vida Ai Nossa, me pegou ainda Dá nem tempo de fugir Tá, tem uma fumaça ali Eu não vou na fumaça ainda Que fumaça nunca é um bom sinal Ai 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 Escada também não é um bom sinal aparentemente Mano, o bicho me socando dá mais dano do que Oh, chutando me dá mais dano do que socando Nossa, achei que era um parkour por um momento É sério que o cara vai arremessar uma bomba e queima a roupa Que maldito, mano Caiu o item lá embaixo Vou morrer Nossa, mas os pulos desse jogo é muito ruim Espada curta Será que é melhor? Olha, daqui é nível B Daqui é nível B também Mas é muito mais fraco Agora eu tô ligado com esse negócio do Das habilidades do Da proficiência das armas, melhor dizendo, né Que quando eu joguei o primeiro Eu fazendo build de agilidade E meti machado no jogo O jogo inteiro praticamente Eu só usei machadão Deu certo Tava dando certo Que isso Conexão perdida com a Steam Eu acho que a live ainda tá funcionando, né Não caiu Build de destreza com machado Foi Tava indo Pra mim tava sendo bem útil, né Eu lembro que eu só tava usando machado Porque dava o knockback nos inimigos E era esse daí que tava me salvando em muitas batalhas Que eu atacava o bicho e ele não conseguia reagir Porque ele tomava um mini stun Era perfeito Tá, como é que a gente chega ali agora? Acho que pulando a gente não alcança não E eu não vou arriscar agora Ai, tá quebrando Eu tenho uma outra Tá, deixa eu trocar por aqui Ah, eu tenho a secundária que a gente tinha Pera, nível I? Ah, acho que era essas daqui que eu tava usando Mas tem um cara em cima ali Tem um cara em cima, ele vai cair na minha cabeça Ai, 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 ai Ai, caramba Nossa, eu quase morri Ai Mano Como é que eu não morri? Eu fiquei com de vida Meu amigo, foi Eu quase morri pra bomba Ai, eu não morri pra bomba Quase morri pra flecha Da onde tá vindo esse arqueiro? Ai, tem um arqueiro ali, safado Mano do céu Isso que eu falei Esse lado aqui tá mais de boa que o outro lá Com os gigantes Tá, tá muito Não É pra pegar o item Escudo de fantaria leve É melhor que o outro? Esse daqui que eu tô usando, será? Não Quer dizer, né Eu só vi a defesa, eu acho Meio de vida Foi tipo isso Eu só queria outra fogueira É pior que eu tô pegando alguns itens E também eu nem vejo o que que é Simplesmente pego e acabou Se vira Minhas preces foram Ouvidas E tem até um Mercador aqui Compre alguma coisa Ai meu Deus O que que você vende? Tocha É isso? Aqui é tocha Não, daqui é uma clava Pô Pode ser uma tocha Joia da vida Eu recuperei a joia Eu nem vi Chave Abre a loja Do ferreiro Em Majula Majula Daqui é bom a gente comprar Magia Cestos? O que que é isso? É soco? Vai socar os bichos? Ó Obviamente a gente não consegue teleportar pra Ah não, consegue sim A gente pode escolher Isso é interessante E eu vou lá pra Pra Majula E vamos liberar essa Essa chavezinha Esse negócio de teleporte Ficou tão mais fácil, né? A gente tem que agradecer Totalmente ao personagem Do primeiro jogo Que liberou esse negócio De teleporte Entre fogueiras, né? Sem ele Nada disso Estaria acontecendo Não, você não é o Ferreiro Ou é o Ferreiro Não sei Eu não entendi mais nada Será que a gente tem que Salvar o cara Em algum lugar? Eu acho que é, né? No primeiro jogo era assim Eu só queria saber Esse negócio de recuperar A vida A vida máxima Porque tá um pouco complicado Tá, é esse aqui, né? Ó, tem um caminho por aqui Eu sinto que eu vou morrer Morrer Nossa senhora Ele me acertou ainda Uh, meu Deus Eu quase morri A gente não recupera As joias de vida Já estou muito encucado Com isso Não recupera a joia de vida Não recupera a vida máxima Nossa, eu quase errei E eu errei Eu estou sem estamil Joia de vida Ganhamos uma A gente tem que dropar Esses itens Comprar também Refígio humana A gente pode descer aqui? Dá pra descer aqui Nossa, eu fiz um pulo Eu podia ter Ai Meu Deus do céu Eu nem vi Tira uma Uma rampa Ah Ah Agora eu sei Onde que a gente tá Nossa, vai ser Mó volta E ali atrás Também tinha uma escada Eu acho que eu tenho Que descer aquela escada Ou não Árvore 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 somos nós Ganhei uma tocha Nossa senhora Meu Deus Pior que tem alguns hits Que o bicho Eles acertam Que nem faz a animação Que você tomou dando Mas você perdeu a vida Ó, essas estátuas aqui Dá pra quebrar O que é que aquilo ali É um cara É um bicho gigante É tipo uma tartaruga Nossa senhora Tá pegando fogo ali É muita pergunta Sem resposta Eu vou morrer, né Não Não parece que eu tô morrendo Parece sim Que eu vou morrer Nossa, mas eu perdi Perdi muita vida E eu esqueci Que o negócio Não recupera Instantaneamente Vacilei É aqui? Não Tá trancado Oh meu Deus Dá pra quebrar a porta Dá pra quebrar a porta Vandalo Por que que tá tão escuro? Tinha aqueles bichinhos lá Que a gente matava E ganhava uns Uns materiais Caraca Nem li o que tava escrito Ok, aqui em cima Não tem muita coisa Opa, tem um baú aqui Eu nem tinha visto Escudo pequeno de couro É muito vandalismo Bom, deixa eu Vamos reiniciar Vamos lá na fogueira Eu vou subir de novo E vou tentar matar o bichinho Lá do Do material Pega, pega, pega Agora eu peguei Fragmento de titanita E acho que só, né Bom, vamos olhar aqui então O que que tem Eu sinto que é a nossa morte Nossa senhora Ultra E é uma salamandra Tá bem Não é possível abrir por esse lado Ai meu Deus Mais uma fumaça Mas tá tudo trancado Tá bem aí A gente veio aqui A gente não veio aqui Aqui é a primeira vez Nossa Aqui só dá uns gatilhos Do dragão lá Do primeiro jogo Nossa Dois tapas só É Mano Que isso Dois tapas só O 누가 Dois tam an Dois tapas só Dois tapas Dois tam Dois tam Dois tapas só Obrigado.